É o que eu digo assim, a gente tem que aprender a cair, porque o tombo é inevitável. Como é que eu caio da forma menos sofrida e consigo me reerreguer o mais rápido possível? E quanto mais consciente eu for de que as coisas são assim, de que as mudanças vão acontecer sempre, de que a gente vai ter sempre coisas inesperadas, menos a gente vai sofrer quando os tombos chegarem, né? Todos Cash. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo a gente aí. Eu sou a Cíntia Silva, sou Red de Vendas aqui da Prepara Todos. E a gente está aqui para mais um episódio do nosso Todos Cash, que é o podcast para ajudar vocês a terem uma franquia de sucesso. E continuando um pouco da nossa trajetória, falando sobre essa questão da gente se desenvolver, dessa questão de ser multicanais, multisserviços, que é uma coisa que está muito presente hoje aqui no nosso dia a dia, a gente traz um tema muito bacana, que é falar sobre essa gestão da mudança. Então a gente conseguir olhar para tudo que está acontecendo e saber para onde a gente vai, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa desenvolver. E para isso, a gente chamou aqui a nossa querida sócia e diretora da Prepara Todos, uma pessoa que eu gosto demais e que eu estou muito honrada em poder bater um papo aqui hoje, a Renata Fonseca. Seja muito bem-vinda, Rê, ao nosso episódio aqui de hoje do Todos Cash. Oi, Cia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Espero poder contribuir aí com vocês. Eu sei que esses podcasts têm sido um sucesso e espero ajudar, né? A gente está sempre pensando em como podemos melhorar, né? Então a ideia é essa. Vamos ver se a gente traz um conteúdo bem bacana para vocês. Legal. Muito bacana, Rê. Muito obrigada por topar aí sempre também os nossos convites, por ser tão participativa assim com a gente, viu? Isso faz toda a diferença aí no desenvolvimento das pessoas, dos negócios. Muito obrigada aí mais uma vez por topar, tá? E, Rê, a gente estava batendo um papo sobre toda essa questão, né? De como toda essa situação da pandemia acelerou a transformação digital das empresas, né? A gente tem até aqueles memes onde a pessoa fala o que acelerou a transformação digital da sua empresa. Os processos, as ferramentas, a tecnologia, não. O Covid, né, Rê? Sem dúvida. E aí, como que você enxerga, Rê, tudo isso que aconteceu esse ano? Toda essa loucura aí que fez as empresas terem que correr tanto para se adaptar, né? Para conseguir trazer aí uma nova visão para dentro. Então, é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de gestão da mudança, a mudança, ela pode vir por dois fatores principais. Um, quando a gente olha uma mudança por melhoria, né? Normalmente, não é isso que acontece. As empresas e as pessoas acabam sempre retardando as mudanças por melhoria. Porque tem aquela frase conhecida, time que está ganhando não se mexe, né? E a outra, um outro fator incentivador da mudança é quando ela precisa acontecer, porque tem algum fator, como é o caso da pandemia, que faz com que a mudança, se não acontecer, a empresa morre. Então, o que acontece é que, normalmente, as mudanças, elas acontecem por conta disso. Por fatores inesperados, por venda de uma empresa, por quebra de um fornecedor, alguma coisa assim, sem que seja feito um devido planejamento, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. A gente vem falando dessa transformação digital, mas as pessoas enxergavam isso como uma melhoria, como uma coisa que a gente pode deixar para amanhã. E aí, o universo veio e falou, não, não vai ser assim dessa vez, não. Toma aqui a pandemia e agora vocês têm que se virar. Então, é o que a gente diz que é a mudança que foi obrigada a acontecer, né? Sem um devido planejamento, ou uma organização, ou uma estruturação. Pegou muita gente de calça curta, né? E é o famoso, ou vai pelo amor, ou vai pela dor, né? Exatamente, exatamente. Diante de algo que não tem jeito, né? Então, assim, ou a gente faz, ou a gente faz, né? E eu acho que isso vai ser uma constante. Essas futuras mudanças que estarão acontecendo, porque a gente não tem mais a capacidade de prever tudo que vem por aí. O mundo está numa velocidade exponencial de transformação. E é muito difícil a gente conseguir estar sempre prevendo o que vem e se planejando para isso, né? Então, acho que essa é o novo status quo. A gente tem que estar preparado para mudanças radicais a todo momento. Acho que é isso que vai fazer a diferença nas empresas de sucesso, né? Exato. Eu até deixei anotado aqui, Rê, que foi exatamente isso que você falou. É assim, como que a gente passa por essa fase, que já não é mais uma fase, né, Rê? Já faz parte do nosso dia a dia, né? É uma coisa, igual você falou, que está em constante evolução, que é a principal característica da questão do mundo VUCA, né? Que a gente tanto fala, né? Eu acho que o importante é assim, é a gente tomar consciência de que essa é uma realidade, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. E como é que eu me preparo para uma realidade onde eu não sei exatamente o que vem por aí? Eu acho que tem algumas questões que a gente precisa estar sempre trabalhando, né? Uma delas é que é a visão sistêmica. Mas o que a visão sistêmica tem a ver com isso? A partir do momento que eu entendo como as engrenagens funcionam, como, por exemplo, uma área impacta na outra, como um produto impacta na área industrial, falando de indústria, por exemplo, como uma lei impacta no meu comércio, eu começo a desenvolver uma visão mais holística, uma visão do todo. Isso me ajuda a pensar nas decisões que eu vou tomar. Então, por exemplo, se eu tenho que tomar uma decisão rápida, urgente, quanto mais informações sobre o impacto que essa decisão vai ter no todo, mais assertiva vai ser essa decisão. Então, por exemplo, quando veio essa questão da pandemia, o governo de São Paulo até definiu que fechariam todas as empresas, num determinado momento não poderia mais ter nenhum trabalhador e etc. Agora, imagina as indústrias químicas, onde todos os tanques estão cheios de produto químico inflamável. A partir de segunda-feira ninguém vai trabalhar. O que se faz com isso? Explode. A comunidade explode. Então, não dá para tomar uma decisão dessa sem ter uma visão do todo, um olhar do todo, dos impactos. Então, acho que as pessoas que vão sair na frente são aquelas que procuram sempre entender qual o impacto da sua área na área do seu colega, qual o impacto da sua decisão na visão da empresa. E aí procurar entender como que todas as engrenagens funcionem para que a gente não tenha nenhuma decisão que breque, né? que obstruam o fluxo, né? Que é uma das principais características, né, Reda? Aqui da nossa administração solidária, né? Que é o todos por todos, né, também. Então, você está ali preocupado, não só com aquilo que está acontecendo só ali no seu mundinho, na sua zona de conforto, né? Dentro da sua caixinha, porque todas as outras coisas, de alguma maneira, impactam, né? Nessa questão do todo. E é isso mesmo, assim. Quando a gente pensa no todo, o olhar muda, né? Você sai de um olhar micro, você para de olhar a árvore e passa a olhar a floresta, né? E aí eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Uma outra coisa que eu acho, assim, muito importante da gente aprender a lidar é ter resistência à frustração. Porque muitas vezes a gente vai ter que pegar o plano, jogar tudo no lixo e começar tudo de novo. E tem que trabalhar o desapego, né? Porque não adianta a gente ficar apegado a um planejamento ou algum produto que a gente desenvolveu e que, em questão de meses ou de anos, se tornou obsoleto. Então, você tem que estar preparado para rasgar aquilo e começar de novo, e bola para frente, né? Não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. Então, eu acho que a resistência à frustração é uma competência importante e difícil, né? Porque, normalmente, a gente se dedica muito naquilo que a gente está fazendo. E, de uma hora para a outra, você tem que simplesmente pegar e abandonar o barco. Eu me lembro, na própria prepara, a gente teve uma reunião em fevereiro. Fizemos todo o nosso planejamento. Lembra disso, Cíntia? Lá em São Paulo. Foi uma reunião muito bacana e tal. Fevereiro, não. Foi em março. Eu sei que, na semana seguinte, a gente não pôde mais ir para o escritório. Ficou escrito lá nas nossas lousas tudo o que a gente tinha planejado. E eu pensei, meu Deus, a gente passou dois dias fazendo um monte de planejamento que a gente não vai poder executar. E agora? Claro que deu desespero. Somos todos humanos, né? Não tem como fugir. Deu frustração. Muita, muita frustração. Mas eu acho que a grande questão é quanto tempo você leva para voltar ao prumo. A frustração vai ter, a tristeza, a sensação de que, poxa, trabalhei tanto para fazer isso e agora vou ter que começar tudo do zero. Mas quanto tempo você leva para voltar ao prumo e conseguir se reerguer e pensar agora diferente? diferente, né? Então, não dá mais para ser do como a gente estava imaginando o que a gente vai fazer de diferente. Eu acho que essa volta por cima é que é o grande pulo do gato nesse sentido, né? Exato. É a gente antecipar o aceita que dói menos, né? Isso, exatamente. O aceita que dói menos. E assim, ok, já aconteceu. A gente não tem como mudar o que aconteceu. Bola para frente. O que a gente vai fazer a partir de agora? E é não sofrer com isso, né, Rê? Porque as pessoas, elas carregam esse sofrimento, né? Muito, muito. Ficam pegadas. Porque, afinal de contas, foi um tempo investido. Muitas vezes a gente estudou para construir aquilo. Na maioria das vezes, inclusive, né? A gente se preparou. A gente buscou informação. Você constrói tudo. E de uma hora para outra, você tem que começar tudo do zero, né? Mas, eu acho que é um amadurecimento nosso mesmo, né? Profissional, de entender que isso faz parte do jogo. E se você não aprender a lidar com isso, você vai ser um profissional frustrado eternamente. E que está muito ligado à questão de olhar o copo meio cheio, né, Rê? Porque a gente, assim, o que a gente aprendeu com tudo isso, né? O que que nas próximas vezes eu consigo aproveitar, né? Para poder sair mais rápido dessa situação aí que a gente fica de frustração. E de negação, né? Porque a gente parece que não quer que aconteça, né? É o que eu digo assim. A gente tem que aprender a cair. Porque o tomba é inevitável. Como é que eu caio da forma menos sofrida e consigo me reerreguer o mais rápido possível? E quanto mais consciente eu for de que as coisas são assim, de que as mudanças vão acontecer sempre, de que a gente vai ter sempre coisas inesperadas, menos a gente vai sofrer quando os tombos chegarem, né? Porque tem os tombos que abrem a nossa cabeça, né? Abrem a nossa mente para a gente olhar. Opa, aqui eu caí. Agora deixa eu começar a abrir minha cabeça. É igual você falou. Olhar mais sistemicamente para as coisas para ver como eu faço para não cair de novo ou para me levantar mais rápido, né? A gente tem muitas certezas, né, Rê? A gente se apega a essa certeza, a essas crenças que a gente constrói, né? E é engraçado porque antigamente, assim, quando eu comecei minha carreira profissional, que a gente falava de planejamento estratégico, a gente fazia planejamento para cinco anos. Hoje a gente está no momento do... Não existe mais. A gente está nessa semana fazendo planejamento estratégico, né? O pessoal está lá em Belo Horizonte. E é para o BN, 2021, 2022. Não tem como a gente pensar no planejamento estratégico mais de cinco anos, né? Fica muito fora da nossa realidade. E é muito bacana, né? Porque isso a gente vê até em gestão de projetos, né, gente? Dessa questão dos planos de ação. Às vezes você constrói um projeto, aquele projeto complexo, né? De uma maneira tradicional. Leva dois anos para você fazer aquilo. A hora que você termina já não serve mais para nada. Exatamente. Então é como a gente vai entendendo e fazendo pequenas entregas, né, Rê? E dando pequenos passos e vendo as evoluções e a gente ir se adaptando conforme a banda vai tocando, enfim, né? A gente já falou de visão sistêmica, então, né? Uma competência super importante. Somado à questão do desapego. E aí, o que mais você deixa de dica, então, para a galera, Rê? A questão da resistência à frustração, né? Que eu falei. Eu acho que essa é uma competência importante. E a outra, que eu falo desde sempre, é o aprender a aprender, né? A gente nasce totalmente incompleto e a gente vai ser incompleto sempre. O ser humano, ele está sempre em se desenvolvendo, sempre crescendo, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, né? Falando não de religião, mas de espiritualidade. E a gente está em constante evolução. Então, o aprender a aprender é uma competência importante. Porque é isso, assim, hoje a minha filha de seis anos me ensinou outro dia, porque tinha uma tela aqui na hora que eu entrava no Zoom que ficava aparecendo uma ponte aqui atrás de mim. Eu não sabia tirar isso. E ela foi lá e ela tirou para mim. Quer dizer, tem coisas que a criança de seis anos já sabe mais do que eu. Então, cabe a mim correr atrás e buscar aprender, né? Então, eu acho que, assim, o constante aprendizado é uma coisa que eu ouço desde a época da faculdade, mas que eu acho que continua fazendo todo sentido. Por mais que tenhamos todas as mudanças, transformações e questões acontecendo, o aprender é aprender. Os médicos tiveram que aprender agora, numa velocidade mínima, a lidar com o vírus que ninguém conhecia. Tiveram que aprender a desenvolver protocolos, tiveram que aprender a usar medicações, tiveram que aprender a trabalhar no hospital de campanha. Quer dizer, imagina quantas pessoas tiveram que reaprender com essa pandemia? Médicos, cientistas, empresários, funcionários. Então, assim, essa coisa de que ah, eu já fiz meu doutorado, para quem já tem ou não tenho no caso, mas não é suficiente, né? E o que mais traz aprendizagem, no meu ponto de vista, é a prática. Muito mais do que os livros e os cursos. É você estar ali praticando, você estar aprendendo no dia a dia, como é que as coisas funcionam, o que vai melhor, o que vai pior. Hoje eu estava até ouvindo um podcast e o cara falando que muito do aprendizado, da ciência e tudo, vem da própria prática, né? As pessoas sabiam que tinha uma doença, agora eu não vou lembrar o nome, que o limão curava. Mas o limão curava porque era a vitamina C e aquela doença era combatida com a vitamina C. Ninguém sabia que o limão tinha vitamina C, ninguém sabia que a doença era combatida com a vitamina C, mas a prática já trouxe essa informação de que o limão curava. E aí depois você vai pesquisar o porquê. Então você está muito atento à prática. Eu acho que isso é importante. É por isso que eu convido muito as pessoas a conhecerem o dia a dia da organização, da empresa, ir para a rua, ver como a venda funciona, fazer uma venda por telefone, usar o produto. Porque é nessa prática que o conhecimento vem. Muito mais do que às vezes você está lendo um livro. Não estou aqui falando que a leitura não seja importante. Não é isso. Mas não basta. Não basta eu ler, não basta eu fazer um curso se eu não estou ali no dia a dia do meu negócio, entendendo quais são as dificuldades dos meus vendedores. Porque senão eu vou cobrar deles alguma coisa que não é possível de ser feita. Senão eu vou sugerir alguma coisa que não faça sentido. Então acho que esse aprender a aprender no dia a dia, arregaçar as mangas e estar lá junto com a equipe, e vendo o que vai bem, o que vai mal, faz toda a diferença. Estando aberto, né, Rê? Aquela questão, mais uma vez, assim, da gente desapegar dos cargos, né? A gente tem muito essa questão, né, de a gente só aprende com quem está acima da gente. Muito pelo contrário. A gente aprende o tempo todo e com todo mundo. Então acho que é essa capacidade que a gente tem de ser humilde, né, dessa questão de estou aberto porque eu sei que eu consigo aprender com todo mundo. E para que a gente possa aí dar mais passos para frente juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende muito nas relações com as pessoas, né? Nas interações com as pessoas. A gente aprende demais. Eu tinha um professor que falava para a gente que é assim, não seja uma rocha, seja uma esponja, né? Então assim, é aquela capacidade que a gente tem de estar o tempo todo absorvendo essas coisas. Então a gente está sempre disposto a trazer mais coisas para dentro. E ouvir o que a equipe tem para dizer, sabe? Eu acho que dar espaço para que as pessoas tragam ideias, para que as pessoas tenham a possibilidade de colocar a experiência delas, a visão delas, eu acho que isso enriquece muito uma organização. Não é que você vai ter que fazer tudo que a equipe quer, claro, não é isso que eu estou falando, mas você ter um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para colocarem ideias, trazerem problemas e ajudar a pensar na solução faz toda a diferença, né? Faz muito. O Rê, então a gente já falou aqui bastante dessa questão das competências. A gente sabe que a gente tem muitos gestores, muitas pessoas aí que super toparam esses desafios que a gente teve durante esse ano, que superaram, né? Que correram atrás, que estão super abertas nessas frentes que a gente comentou. Mas se eu sou aquele gestor, aquela pessoa que ainda está meio em cima do muro, que está com aquele medo, quais são as suas dicas? Assim, por onde que eu começo, Rê? A conseguir pegar tudo isso e transformar isso em ação, conhecimento, né? O famoso chá, né? Conhecimento, habilidade, habilidade. Como que eu consigo pegar tudo isso e começar a dar alguns passos? Qual que é a sua dica, assim, para eu começar, né? Não é uma pergunta fácil, mas deixa eu ver se eu consigo pensar aqui numa resposta. Eu começaria fazendo uma auto-reflexão, assim, do quanto que isso me assusta ou não, do quanto que eu estou disposto a embarcar, né, nessa viagem, vamos dizer assim. E aí eu escolheria uma ação. É o que eu brinco assim, a mudança, ela é assustadora. Quando a gente olha um boi e pensa assim, caramba, eu tenho que comer esse boi inteiro. Mas se você come o boi aos bifes, facilita, né? Então, assim, vamos nos baby steps, né? Passinhos de bebê. Escolhe uma ação e faça essa ação. Experimente, porque a gente sempre acha que vai ser difícil, esqueça para os outros, não é para mim. Mas quando a gente experimenta, as nossas crenças limitadoras, elas começam a cair por terra, né? Então, a minha dica é escolha uma ação, seja, promova um fórum para ouvir os funcionários, seja, faça alguma coisa diferente que você nunca fez na sua vida. Faça uma, escolhe uma ação e experimente. Eu acho que, a partir daí, o mundo abre a cabeça, sabe? A cabeça abre para o mundo, na verdade. A gente começa a enxergar as coisas com outros olhos. Não precisa pular de paraquedas, nem voar de asa delta. Mas, escolha uma ação que você acha que faça sentido, né? Dentro de tudo isso que a gente conversou, para você experimentar um pouco de uma coisa nova, de uma mudança de atitude, de conhecimento, etc. Eu gosto muito, Rê, dessa metodologia, né? Da gente quebrar as coisas, né? Para que elas não pareçam tão assustadoras. Eu brinco muito que é aquela questão, é igual quando a gente fala que a gente tem que emagrecer, né? Se eu falo que eu tenho que emagrecer 40 quilos de uma vez, aquilo me assusta, né? Porque eu começo a enxergar meios de chegar naquilo. Mas, quando eu falo, não, vamos por aqui, vamos perder um quilo por semana, vamos melhorar isso daqui, o resultado, ele vem desse hábito que a gente cria. Exatamente. Você vai criar um novo hábito. E aí, o que é novo passa a ser automático. E aí, você cria um novo novo. E aí, esse novo novo vira automático. E aí, você vai criando novos comportamentos, passos de cada vez. E esses novos comportamentos vão se tornando hábito. E aí, fica tudo mais fácil, né? E o importante é ter consistência, não deixar de fazer. Porque a gente brinca, às vezes a gente não enxerga. E eu vi um vídeo essa semana que falou que é... A consistência, ela é que nem escovar os dentes. Você escova todos os dias, mas naquele dia, você não vai enxergar o resultado, né? Você vai enxergar o resultado com o passar do tempo. Sim, exatamente. É que nem o regime, né? A reeducação alimentar. Talvez no primeiro dia, no segundo, você não perceba. Mas você vai se pesar no final da semana, se foi um quilo, né? Exato. É, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso papo. Eu adoro, assim, conversar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, que é essa questão de como lidar com a mudança, adaptabilidade, enfim, dessas competências que a gente precisa tanto desenvolver para a gente conseguir ser, né? Profissionais melhores, pessoas melhores para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, para as empresas, né? Que a gente está presente, está trabalhando, está desenvolvendo, enfim. E caminhando aqui para o final, eu sempre costumo pedir para o pessoal uma dica de onde consumir conteúdo, onde que você... Você tem um podcast também que você ouve, claro, além dos nossos todos, da Universidade de Todos que a gente tem aqui agora, da Prepara Todos. Gente, a gente tem conteúdos muito legais sobre o mundo VUCA, né, Rê? Agora tem um novo, Rê, divulga para a gente aí. A gente acabou de lançar uma nova trilha, né, da Universidade de Todos. Compartilha com o pessoal que pode ajudar também, né? Se chama Tempo de Esperançar, que é junto com o filósofo Fernando Moraes, que ele faz umas reflexões muito profundas sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o ter versus o ser. Então, eu acho que ajuda muito, né? Essa questão de liderança humanizada, de relações humanizadas, eu acho que vale a pena assistir. Estão bem legais, bem legais mesmo. E você estava falando aí de onde a gente se informa e tal. Uma dica que eu queria deixar também, quando a gente fala de gestão de mudança, muito importante a questão da informação. Porque quando a gente está passando por uma mudança, as pessoas só pensam, a primeira coisa que vem na cabeça é o que vai acontecer comigo dentro de tudo isso, né? Você pode estar falando de mil assuntos e o que reverbera na pessoa é e o que vai acontecer comigo. Então, não deixe as pessoas sem informação. Fale a verdade, traga para as pessoas o que vai acontecer, óbvio, no momento que você possa dizer. Porque se você não fizer isso de uma forma formal, o rádio corredor vai fazer. E naturalmente, virão informações que não são as verdadeiras. Então, preste muita atenção nisso. Se você for fazer uma reestruturação na sua empresa, comunique tudo de uma vez. Deixe as pessoas informadas com a verdade. O que você não puder dizer, você vai dizer, olha, essa informação virá na semana que vem ou daqui a duas semanas. Mas não deixe a lacuna da informação, porque senão ela vai ser preenchida pelas falsas informações. Ainda mais no momento de fake news que a gente está vivendo, né? Então, presta bastante atenção com isso. Você estava falando um podcast que eu gosto muito de ouvir é o da CNN. Eu gosto muito de ouvir notícias e jornais, etc. Sempre que eu estou no carro, eu estou ouvindo jornal. Então, eu ouço bastante os podcasts da CNN. Eu acho que eles são mais neutros, assim. E tem assuntos bem diversos. Tem algum livro que você quer deixar aí para a galera, de dica? Algum livro que você leu, que te marcou e que você indica para a galera também? Alguma dica de leitura? Tem um livro que eu li há pouco, que é do o Vitor Frenkel, que é um psiquiatra austríaco, que ele fala um pouco sobre a experiência dele num campo de concentração. E ele traz um, eu acho que um ganho para a gente muito grande, que é sobre a nossa postura protagonista frente à vida, sabe? Porque imagine uma pessoa vivendo num campo de concentração e ela conseguir ser protagonista dentro dessa história. Então, eu acho que é uma coisa que mexeu, acho não, mexeu bastante comigo, fazer essa reflexão, o quanto que no meu dia a dia eu me coloco como vítima ou protagonista das coisas que acontecem, inclusive, dessa pandemia. Então, acho que é uma leitura que vale muito a pena. Se chama Em Busca de Sentido, do Vitor Frenkel. Em Busca de Sentido, então? É, muito reflexivo, assim, e mexe muito com a gente. Mexe com as nossas crenças, com os nossos preconceitos, com a nossa forma de ver o mundo, né? Criar uma empatia pelo sofrimento dos outros, eu acho que o mundo está precisando muito disso, né? Muito obrigada, eu adorei o nosso papo. Eu que agradeço. Eu brinco aqui que, às vezes, quando as coisas apertam, a gente corre aqui e vai pedir um conselho, e a Renata é um super ponto de apoio, de conselhos. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, galera. Então, super beijo, até o próximo Todos Cast, o podcast da Prepara Todos, que é feito para ajudar você a ter uma franquia de sucesso. Gente, obrigada, viu, pessoal? Beijos, viu, Rê? Beijo, beijo em todos. Tchau, tchau. A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Euzinha Cintia Silva, direção do Bruno Aranha, assistência do Gwen, a edição é do Vinícius Sobrinho e as nossas artes do Giancash.